O menino da rede social me diz que sabe fazer comida, o Rodrigo, tá ali, Ronaldo, o Ronaldo, aí o menino da rede social me diz que ele sabe fazer comida, aí eu falo, beleza, tu faz comida pro Natal, que eu já tô pensando no Natal, né, ele disse, não, mas se tu quiser eu vou lá e te ajudo a fazer, eu falei, não, meu amor, eu não quero ter trabalho pra fazer, rai, tudo dá no ar, tá vendo, né? Gente, boa! Não é esse, esse não, é o Ronaldo, o Ronaldo é de lá de trás, esse da frente é o rai. Olha quem apareceu, gente, importadora 3 elefantes, Jeane mandou deixar hoje um kit pra você que tá aí do outro lado, batom, latica, tava com saudade, tem creme pra cabelo, shampoo, tem espelho, tem... Tem cílios aqui, o rai tá desvendando aqui toda a cesta aqui da importadora 3 elefantes, pra você ganhar é muito fácil, não diga logo, diga importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Tem importadora 3 elefantes no Vieira Alves, tem importadora 3 elefantes no Manoa e no centro da cidade. Não diga logo, diga importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. E olha, mandando mensagem pro WhatsApp da importadora 3 elefantes, você também pode fazer encomenda pro interior do estado, a Jeane faz o malote, faz a caixinha bonitinha e manda pra você, não se preocupa não, tá bom? Hoje é que dia é terça, né? 12 horas e 18 minutos, hoje é dia de quê? Do leão? Hoje é dia do leão? Não! Hoje é dia de... Botou o cabelo, meu Deus, tá tão bonito ele. Hoje é dia de Manaus Selvagem, Rodrigo Hidalgo fica cara a cara, face to face, aquela parada com a cobra cipó, que é cheia de personalidade, viu? Impactada, põe no ar pra mim! E olha só que bicho mais bravo, olha que bicho nervoso, meu Deus! Opa, tô aqui, calma, 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 vou já te liberar e morde bem. Mas é maravilhosa, cara. Olha que cobrinha mais linda. Dá uma olhada na carinha dela. Você já viu esse bichinho alguma vez? Você já viu esse animalzinho bravo em algum lugar? Calma, calma, calma. Isso é uma serpente arborícola. O que é isso? Uma serpente que vive em árvores e é muito rápida também, olha. Caramba! Muito, muito rápida. Embora ela tenha essa cara de malvada, embora ela tenha essa cara de agressiva, É uma serpente que é inofensiva pra nós, seres humanos. Vai se alimentar de pequenos animais, pequenas criaturas que vivem no meio da floresta ou então próximo a residências também. Essa serpente é uma das famosas cobras-cipós que nós conhecemos aqui. Esse é o mecanismo de defesa dela. Ela escancara a boca. E diferente da maioria das serpentes, as fêmeas são menores que os machos. Então esse bicho tem quase um metro de comprimento. Olha. Mordeu. Provavelmente ou um animal jovem ou então uma fêmea. Os machos chegam a um metro e meio. Um metro e meio é um tamanho considerável. Só que elas não ficam grossas. Elas ficam fininhas sempre. Uma outra coisa interessante é que além dela abrir essa boca, Ela consegue movimentar os ossos pra parecer maior e mais larga do que o normal. A cabeça dela é pequena. Mas ela usa essa estratégia. Consegue ver daí? Ela usa essa estratégia pra parecer maior. Abre esses ossos do crânio, parece grandona e fica com essa cara de brava e agressiva. Algumas pessoas querem segurar esse bicho quando ele tá fugindo. Querem pegar pela cauda. E essas serpentes, geralmente as cobras cipóas, Elas são uma característica muito interessante. Que ela consegue fazer a autotomia. Assim como iguanas, assim como a osga que vive em casa na parede. Ela solta o rabinho, o rabo fica se mexendo e ela foge. Uma outra coisa também, que é defesa, além dessa bocarra gigante aqui, É que esse animal, ele usa as fezes pra se defender. Ele usa um cheiro muito forte, ele defeca, faz uma descarga cloacal muito potente Pra espantar tanto pessoas, como animais que queiram comê-la. Pra mim, essa é uma das serpentes mais bonitas da Amazônia. E uma das que mais sofre por ignorância. Ignorância nossa. Bora, Jesus. Rodrigo, Rodrigo, que saudade. Nossa, saudade de tu, cara. Demais, demais, demais. A gente já tava rindo aqui, porque ele foi falar em defecar. Que ela defeca, a cobrinha defeca. Sim, sim, sim. Lembrei de um fim de semana terrível que eu tive. Pesado, né? Pesado. Tava parecendo ela. Uma rainha. Uma rainha. Um trono. Tava terrível, tava terrível, gente. Foi como foi a viagem, tranquilo? Foi ótima, maravilhoso. Muitos bichos também, você mandou uns bichinhos diferentes, né? Muitos bichos. A gente ficou numa casa que tinha um lago, a gente via garça, e tinha jacaré, tinha peixe. Era uma confusão danada, né? E as pessoas convivem normalmente com os bichos? Tu sabe o que que me chateia? Vem gente de lá. Vem gente de lá. Tem jacaré andando nas cidades do Amazonas. Lá nos Estados Unidos tem jacaré andando lá por fora. E a gente aqui ainda se espanta também. Eles chamam de aligato. 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 Jacaré, normal, jacaré. Sim. E nós temos esses bichinhos como essa cobra cipó que aparece em Manaus e as pessoas ainda se espantam, as pessoas ainda matam esses bichos, Márcia. Como assim? Mata esses bichinhos que vocês viram aí no vídeo que morde, tem nem dente, basicamente. O Raiden falou agora há pouco, né? Quase nem aparece dente nesse bicho. Te mordeu aqui só, né, Rodrigo? Mordeu, mas nem ó. Tranquilo, foi domingo agora? Não adormeceu nada, perdeu sensibilidade. Nada, nada, nada aqui as mãos. Tudo bem, né? Normal, só ficou meio... Tá travada a mão? Tá, não. Normal. Travou a mesa, foi? Oi? O Rui! Participando da entrevista, que foi Rui. O Rui não se travou a mesa, que ele não cortou. Foi, eu não. Atrausos. Tirou uma onda com o Gesiel. Passou, Rui. O Rui não se travou a mesa do Gesiel, porque o Gesiel não cortou. E ele tá aqui seguro. Vai, estão brigando aí. O Rui falando aí, foi porque você voltou. Ele tava meio que triste. O Rui é assim, o Rui ele é calado assim, ele parece que, sei lá, gente, é estranho. Aí quando ele fala, ele se manifestou, gente. Rui, o que é isso, Rui? Tu gostou da cobra se põe, Rui? Não? Gostou não? Porque tu nunca fala, meu falar hoje, continua a cobra se põe. Receptos, come sapinhos também e faz esse controle biológico pra nós. E nós precisamos ver que bicho bonito e que bicho maravilhoso. Onde tu achou essa cobra, Rodrigo? Esse bicho foi encontrado lá na M010. Estávamos lá esses dias e aí encontramos esse bicho lá. Foi por acaso que tu achou ele? Foi por acaso. Na verdade não fui eu que achei, foi um amigo meu. Isso aí é ele que respira, né? É, é parte da respiração dela. É por onde ele respira, isso. Então explica por que ela fica o tempo todo com a boca aberta, assim, ou não? Eu expliquei no VT, ela fica assim porque é uma estratégia de defesa. Sabe o menino novo, Márcia, quando vai pra academia? Já viu? Ele chega magrinho, quando ele sai da academia, como é que ele sai? Ele sai assim, sem conseguir andar direito. E anda todo maromba. É a mesma estratégia dessa cobra. Ela finge ser grandona pra parecer malvada, mas é um bicho tranquilo. É um bicho tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. E é linda, né? É linda, bem brasileirinha, como falaram agora há pouco. Mas tenta morder, mas é bem tranquilo, bem suave. E como é que está a vida? Tá dizendo que é igual eu quando eu treino. Vida vai bem, muitos bichinhos chegando. Se eu tiver que usar camisetinha à noite, eu faço realmente, muito bíceps e tríceps. O Ivan está te tirando. O que ele falou? Tu sabe que Ivan apareceu agora dizendo que já agora, todo mundo já sabe que o Rodrigo tem experiência com cobra. Falei com o Rick. Xiii! Gabi é mentira, né Gabi? É mentira, né Gabi? Só com essas aí. Só com essas assim. Ele está falando coisa pior no ouvido. Não, não, deixa quieto. Deixa quieto. Ai, tá dizendo que tu gosta de cobra fina. Mas essa cobra é tão bonita. É bonita, é linda. É linda essa cobra. Márcio, o mais interessante é esse olho. Olha o tamanho do olho desse bicho, né? Do outro bicho, não o meu. Ah, tá. Doi esse bicho aí. Olha o tamanho mesmo. Olha só o tamanho. É uma serpente que anda durante o dia. Geralmente, algumas serpentes são de hábitos noturnos, mas essa anda durante o dia. E você viu, mexeu a mão na frente, ela acompanha. Super ligada, super atenta a tudo. Enxerga muito bem. A visão dela é... É. E a cabeça fina permite que ela olhe pra frente também. Boa parte da serpente só consegue olhar pro lado. E essa tem o biquinho fino e consegue olhar pra frente. Estão perguntando o que aí, telespectador? Não, não tem veneno, porque senão ele tava morto. Isso, isso. Ela bordeu o tempo todo ele aqui. Tranquilo, tranquilo demais. Telespectador tá perguntando se cobra-cipó tem veneno. Não tem veneno. Bom, algumas cobras-cipós podem ter, só que no fundo da boca. Onde é nosso siso, nelas vai ter um dentinho, em algumas espécies pode ter um dentinho aqui. Só que quando ela morde, não acerta. Não acerta. Só é pra acertar a presa. Só acerta a presa quando está dentro da boca. E se acertar, a toxina dela é bem leve, bem suave, não vai acontecer basicamente nada. É só um inchaço local, você passa, lava bem e tá tudo certo. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Marcinha. Semana que vem tem mais. Tem mais, tem mais. O que eu não sei ainda, mas vamos nessa. É um segredo. 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 Beijo da vizinha. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Enquanto eu te ver aqui de novo, tá? Manaus. Não. Cobra coral tem veneno, mas não é a única cobra que tem veneno. Vai lá, que tá acontecendo a baixaria lá, Rodrigo. Corre lá, Gabi. Vai junto, meu filho. Calma, marido do bairro. Tô de forma do teu marido lá dentro. Vai lá, vai. Calma, marido do bairro. Não é marido ainda. É namorado, porque eu irei pra esse casamento. Manaus completa 350 anos. E pra comemorar com você, a TV em Tempo, o SBT Amazonas apresenta uma série de reportagens especiais, entrevistas com especialistas e, é claro, abre espaço pra que o povo manauara diga qual é a cidade que quer para o seu futuro. Nosso quadro, hashtag Manaus do meu futuro. Olha o vídeo. A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais saneamento básico e mais infraestrutura, pois alguns bairros de Manaus não tem esgoto ou, como eu posso dizer, não tem rede de água tratada. E também na educação, por exemplo, muitas escolas estão com falta de professores e estão prejudicando nossos alunos. E você também pode enviar seus vídeos dizendo a Manaus que você quer com os temas saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, tudo aquilo que você deseja para o seu futuro e para o futuro da nossa cidade maravilhosa. Envia o seu vídeo no formato horizontal, celular deitadinho, fala o seu nome, o bairro e a frase A Manaus do meu futuro é... E envia para o número que está aí na sua tela, 993276649. E participa com a gente. É muito bom ver você aqui na nossa TV em Tempo, viu? Aqui no programa agora. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não? Não sai daí, não? Não sai daí.